Estamos chegando galera, isso aí, estamos chegando para o nosso encontro hoje ao vivo diretamente, deixa eu ver como é que está minha câmera aí, olha aí Guilherme, o que você achou cara? Ficou bom? Galera, vamos ligando a câmera aí, galera que está no zoom, quero ver a cara de vocês, vamos começar a nos conhecer, é um prazer imenso vir trazer esse conteúdo para vocês a partir de agora gente, a partir de agora até agosto, realmente vai ser paulada, quem quiser ter paciente particular aí, pode acompanhar os nossos conteúdos aí toda segunda-feira, porque a gente vai trazer conteúdos muito bons para vocês poderem ter os pacientes particulares de vocês, então deixa o microfone preparado, câmera preparada, que vocês vão ver que a gente vai fazer coisas legais aqui que talvez você não tenha visto em nenhum lugar, fechado? Então galera que está aí no zoom, vai escrevendo para mim aí, vou liberar o chat, que hoje a gente vai ter bastante interação, hoje a gente vai ter bastante conversa, hoje não sou eu que vou construir a aula, hoje são vocês que vão construir a aula junto comigo, porque eu não quero fazer uma mídia para mim, eu quero fazer uma mídia para você que está aí, como eu faria uma mídia se eu estivesse no teu lugar? É isso que eu vou fazer hoje aqui ao vivo com vocês, tá? Então galera do YouTube, quem está no YouTube, vem para o zoom também, tem muita gente lá no YouTube que não está acostumada a mexer no zoom, mas eu vou interagir bastante com a galera do zoom aqui, para a gente ir se conhecendo, beleza? Então galera que está no zoom aí, me escreve primeiro, é uma informação que eu preciso para o nosso encontro hoje, tá? Espera aí que hoje eu estou com um computador só aqui, eu estou meio perdido, viu, cara? Olha aqui, galera, onde é que eu estou? Escreve para mim, galera do zoom, de onde vocês são? Escreve aí as cidades, só para eu saber mais ou menos de onde que é a galera que está aqui no zoom, para a gente poder... Eu vou fazer mídia para a tua cidade, tá? Então escreve aí a tua cidade. Galera que está no zoom, vai escrevendo a cidade aí, para eu saber. Galera de São Paulo, vou mostrar para vocês aí como ter pacientes na cidade de São Paulo também, como que eu faria, tá? Chaxim, Passos, Minas Gerais, Paranapuã, da onde que é Paranapuã? Você sabe, Guilherme? Não? Martinópolis, São Paulo, Porto, Portugal, Francisco, falei com você, gente. Galera de fora do Brasil está começando a conversar com a gente, a gente tem muito aluno de fora do Brasil, tem uma galera da Itália que segue a gente em peso, tem uma galera também dos Estados Unidos que está com a gente, é muito legal isso aí. Laje, Santa Catarina, Fazenda Rio Grande, Paraná, perto ali de Curitiba, Altamira, no Pará, Campinas, São Paulo, capital, Paranapuã e São Paulo, Guilherme. Galera de Moarama, Vinhedo, Curitiba, o Ricardo também, Maína de São Paulo, Porto Alegre, Eucid, Curitiba, Santa Cruz do Rio Pardo, olha aí, Guilherme. Rogério Martins, Pirassununga, muito bom, galera, muito bom. Tem uma galera aí do Brasil inteiro participando da aula com a gente, Dalva de Salvador, Bahia, galera de Maringá também, Maringá eu conheço bem, Santa Cruz do Rio Pardo, tem um dos meus melhores amigos aí em Santa Cruz do Rio Pardo, chama Rafael Santos, ele fez residência comigo, cara, na Universidade Federal do Paraná, muito massa, muito bom, galera. Salvador também, Porto Alegre, São Paulo, Zona Sul, muito bom. Angela de H, eu já não sei mais. Gente, muito bom saber as cidades de vocês, porque uma das primeiras coisas que nós dentistas pensamos é, cara, será que mídia vai funcionar pra minha cidade? Será que fazer anúncio funciona pra uma cidade que nem São Paulo? Será que fazer anúncio funciona pra uma cidade do tamanho de, que eu vi ali, Fazenda Rio Grande? Será que funciona pra cidade grande, pra cidade pequena? Será que funciona pra minha especialidade? Eu vou mostrar pra vocês que fazer anúncio pra ter pacientes particulares tem mais a ver com o seu coração do que com o tamanho da tua cidade. Tem mais a ver com a sua odontologia do que com a sua especialidade. Tem mais a ver com aquilo que você acredita do que com aquilo que dizem pra você fazer. Então, o que eu vou fazer nesses próximos 21 dias, e nós temos 21 dias até a Semana da Odontologia Lucrativa, todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui pra vocês. É um conteúdo preparatório para a Semana da Odontologia Lucrativa, que vai acontecer de 9 a 15 de agosto, tá, gente? 9 a 15 de agosto. Reserva essa semana aí, que vai ser uma semana pauleira pra todo mundo aí, beleza? Não dá pra eu melhorar minha câmera do zoom, gente. Na verdade, quem tá no meu escritório é o Guilherme lá, ó. Então, hoje eu tô viajando, e mesmo assim, eu tô em São Miguel do Gostoso, tá, aqui em Natal. Vim me preparar também pra essa Semana da Odontologia Lucrativa aí, pra poder deixar vocês todos com pacientes particulares. E quando tiver um dentista bom precisando de um paciente bom, eu vou tá aqui trazendo conteúdos pra vocês. meu amigo Lissandro tá aí, ó. E aí, meu amigo, tudo certo? Na aula de segunda também, cara? Você tá de brincadeira, muito massa ver você aí. Muito bom, galera. Vamos começar nosso conteúdo. Posso começar, Guilherme? Começar o conteúdo, porque senão o Ian briga comigo. Ele fala, cara, você vai muito direto ao ponto. E aí, quando eu vou direto ao ponto, a galera que chega um pouquinho depois aí perde o conteúdo, mas vocês vão ver que aqui a gente vai realmente no conteúdo na veia. Fechado? Então, vamos lá, gente. Já sei a cidade que vocês estão. Galera de João Pessoa também. Brasília, muito bom. Estive lá essa semana. Muito bom. Vamos lá. Governador Valadares, vambora. Vamos pra cima, que hoje eu tô como sedento pelos pacientes brasileiros. Como é que tá aí, Guilherme? Deu certo? Deu? Então, vamos lá. Gente, esses conteúdos que nós estamos trazendo toda segunda-feira aqui pra vocês são conteúdos preparatórios pra semana da odontologia lucrativa. Essa semana a gente vai ter live aí com caras fodas do mercado. Terça, quarta, quinta, sexta. Semana que vem também a gente vai ter conteúdo todo dia. A partir de agora eu vou pisar no acelerador, porque eu quero que vocês estejam preparados pra receber os pacientes particulares que vão chegar na tua clínica na semana da odontologia lucrativa. Então, a ideia é preparar todos vocês pra receberem esses pacientes. A gente trazer conteúdos, trazer uma galera da indústria, trazer uma galera de software, trazer uma galera aqui do mercado odontológico pra conversar com vocês durante toda essa semana também, tá? Então, o que eu tô mostrando pra vocês é que ter pacientes particulares todos os dias é uma ciência e não uma sorte. Trazer pacientes particulares todos os dias é operacional. É só apertar botão, gente. Você não precisa de uma agência de publicidade. Você não precisa de ninguém fazendo isso por você. Você não precisa participar de uma franquia de marketing pra ter os seus pacientes particulares. Você não precisa fechar com convênio, cara, pra ter os seus pacientes particulares. Você só precisa entender que você tem que se dedicar a aprender a ter paciente particular. depois disso, tudo vai mudar na sua vida. Porque quando começa a tocar o telefone da tua clínica, de pacientes particulares que acreditam na tua odontologia, o jogo começa a mudar, gente. Os pacientes começam a aparecer. E você começa a entender como funciona toda essa máquina automática de vendas. mas os meus conteúdos, hoje, eu vou trazer anúncios poderosos na odontologia, mas com a história de vocês, com os pacientes de vocês. Eu vou mostrar pra vocês como mídia autoral, ou seja, aquela feita por você, se conecta mais com os teus pacientes do que um post pronto, feito por 500 agências no Brasil. Hoje, tem 290 mil dentistas fazendo o mesmo post. Hoje eu vou te mostrar como você pode ser diferente. Ou melhor, como você pode se diferenciar dentro deste mercado hoje. Porque tá muito fácil ter paciente particular, gente. Eu tô vendo isso todos os dias. Mas pra quem que é o nosso conteúdo aqui? O nosso conteúdo é pra quem é especialista, pra quem ama odontologia, pra quem quer ter resultado a longo prazo. Esse é o nosso conteúdo aqui. É pra quem tem tesão de fazer aquele enxerto, pra quem tem tesão de fazer aquele implante, pra quem tem tesão de entregar aquele laminado cerâmico, pra quem tem tesão de fazer faceta de resina, pra quem tem tesão de alinhador ortodôntico, de aparelho autoligado, de fazer uma harmonização facial, pra quem curte a transformação que a gente causa nas pessoas. Meu curso aqui, aula de segunda-feira, não é pra gestor de tráfego. Meu curso não é pra agência. E eles me procuram muito. Meu curso é pra dentista de mocho. Pra quem gosta de atender paciente. É pra você que são essas aulas e esses conteúdos. E pra quem não é esses conteúdos. Cara, não é pros canibais da odontologia, pra quem só quer usar a odontologia como meio, mas não como um fim de vida. Pra quem quer resultados ultra rápidos. Pra quem quer o jeitinho. Pra quem quer o truquezinho. Pra quem quer o milagrezinho da internet. Não é aqui que você vai encontrar um conteúdo máximo. Você vai encontrar um conteúdo do jogo do longo prazo. Pra quem quer ter pacientes particulares todos os dias. É esse conteúdo que você vai encontrar aqui na segunda-feira comigo em todo o lugar que eu for fazer. Beleza? A galera de Taguatinga também tá aí. Muito bom. Então vamos lá. Gente, por que eu falo que esse é o melhor momento da história da odontologia? Porque eu até tava conversando com a minha esposa ontem. E ontem a gente saiu com um aluno nosso muito bacana. Doutor João, aqui de Natal. E é um cara espetacular, cara. E a esposa dele, a Fernanda, tava até conversando também. Falando como aprender a ter os pacientes particulares muda a vida do dentista. Muda a vida em casa. Muda a vida perante os familiares. Muda a vida perante muita coisa. E eu recebo essas mensagens todos os dias. Fala, Matheus. Passando pra agradecer por tudo. Hoje, dia 2 de julho. Meta de 60 mil reais. Agora já tô com 37 mil e 700. Sem fazer campanha de lead. Só 4M. Valeu. Colocou um anúncio no ar. Igual vou ensinar aqui hoje pra vocês. Dia 2 já bateu mais da metade da meta dele do mês. Queria deixar meu depoimento. Sigo ele desde o início. Sempre tive agência. Achava legal e era descrente no que ele falava lá no início. Agradecendo. Fui moldando. Aprendendo com ele. Fui moldando a agência. Fiz cursos de marketing. Usei truquezinhos e aprendi que não dava certo. Realmente, quando prometem truques, você atrai pessoas que não combinam com a sua odontologia. Por exemplo, fiz uma mídia do truquezinho. Deu 200 cadastros. Marcaram 60. Reservei uma hora pra cada um. Faltaram 50. Prejuízo na hora clínica. Depois que comecei a fazer as mídias falando das histórias dos pacientes e com o depoimento, isso mudou o jogo. E muda mesmo. Hoje os pacientes que vêm à clínica se identificam comigo e com a equipe. É um trabalho devagar, aos poucos, até pegar o jeito. Acho que vai dar pra aumentar o número de pacientes por mês. Entrega de 12 pra 15. Boa tarde, Matheus. Rapaz, melhor mês da história das minhas clínicas. 152 mil reais hoje à tarde. Tenho cinco avaliações em Iacanga. Ver se chego no 170. Valeu mesmo. Muito obrigado. É esse tipo de mensagem que eu recebo de dentistas. dentistas que estão conseguindo viver da sua odontologia. Dentistas que estão fazendo a especialidade que amam. E isso é muito legal. Guilherme, tira as anotações aí da tela, por favor. Você não consegue? Quer falar? Deixa eu compartilhar a tela que daí eu consigo. Ah, tá. Então, peraí, gente. Vou descompartilhar aqui porque a galera fica escrevendo na tela. Aí fica ruim, tá? Então, eu recebo mensagens assim, gente, de muitos dentistas. E tem muitos dentistas que não acreditam. Falam que eu fico escrevendo esses... esses WhatsApp aí. E beleza. Foda-se se não acredita, cara. Mas eu tô vendo dentistas mudando a sua história. Todo dia. Todo dia. Chegou a tua vez. Só de você estar aqui assistindo a aula. Assistindo a esse conteúdo que chegou a tua vez. Antes de eu falar o que é anúncio e falar sobre anúncio, eu preciso explicar pra vocês algumas diferenças. Matheus, qual é a diferença de eu publicar na minha página, de eu impulsionar, apertar o botãozinho, turbinar, e de eu fazer um anúncio dentro da ferramenta do Facebook, do Instagram, do Google, do YouTube? Qual que é a diferença da gente fazer isso? Quando eu faço uma publicação, a gente posta lá na nossa página e eu brinco que o Facebook dá um presente pra gente. O Facebook mostra a tua publicação pra mais ou menos 1 a 10% de quem te segue. Vamos supor que você tenha mil seguidores. O Facebook, o Instagram, na verdade, ele vai mostrar pra 30 pessoas e vai ver se as pessoas gostaram do teu conteúdo. Se as pessoas gostaram, ele vai mostrar pra mais 50, depois pra 100. Normalmente, ele mostra pra 1% de quem te segue. Mas eu falo que isso é um presente, porque ele te dá de graça isso. É a mesma coisa se você chegar na Globo e falar, cara, passa esse comercial meu aqui. Então, o Instagram e o Facebook te dão um presente que é mostrar de graça pras pessoas que mais interagem com o teu conteúdo. Isso é uma publicação, é aquele que passa na nossa timeline, aquilo que a gente arrasta e vai vendo o que passa. Beleza, Matheus, entendi o que é publicação. Tá aí o doutor Davi publicando os casos dele dentro da rede social dele. Isso são publicações. Matheus, entendi o que é publicação, é aquilo que eu publico na minha página. O que é impulsionamento? Impulsionar ou tubinar uma publicação é quando a gente paga pro Facebook. Fala, cara, tá aqui, pega esse panfleto meu que é minha publicação e mostra pra mais pessoas. É isso que o Facebook faz. Porém, o turbinar em publicação é uma máquina de gastar dinheiro. Porque a gente não tem o controle pra quem a ferramenta do Facebook e do Instagram vai mostrar os nossos anúncios. Então, é a mesma coisa que você pegar dinheiro e fazer isso aqui, rasgar o teu dinheiro. Porque você não tem ideia pra quem a ferramenta do Facebook e do Instagram tá mostrando as suas publicações. e isso é o maior problema do turbinar a publicação. O que que é o anúncio? Olha lá o botãozinho de turbinar a publicação. Quantos dentistas eu conheço que já apertaram esse botão de rasgar dinheiro? Quem aí já apertou, escreve eu aí no chat. Eu adoro o Zoom, gente, a gente fica muito mais perto. Quem já apertou esse botão, escreve eu. acho que foi só eu, Guilherme. Guilherme, só nós dois que fizemos isso. Ah, boa, a galera agora tá participando. Muito bom, Roberta, Dalva, Fábio. Muito legal. Sérgio, Rafaela, Sérgio Alves, Suzelane, Ângela, Eduardo, Josiane, muito bom, a gente. Mas o que é um anúncio, cara? O que é um anúncio? Anúncio é quando a gente cria dentro do gerenciador de negócios. A gente cria nossas campanhas segmentadas para que os pacientes que acreditam em nossa odontologia e a gente tenha o total controle da verba que nós vamos investir e pra quem vai aparecer a nossa postagem. Isso é o mais legal, cara. É como se eu chegasse, fizesse uma mídia lá no Faustão, como eu vi na época da Imbra, e eu falasse assim, Globo, eu quero aparecer essa mídia minha aqui só para as pessoas que têm 40 a 65 anos mais. A Globo não tem como fazer isso. O jornal não tem como fazer isso. Mas na mídia online a gente tem, cara. A gente tem como segmentar para quem a gente quiser e eu poderia falar, Globo, mostra aqui esse anúncio do Faustão somente para pessoas de 40 a 65 anos na cidade de Itaguatinga, na cidade de Brasília, na zona sul de São Paulo, no CEP da minha clínica. E na hora que eu jogo esse jogo da segmentação, muda o jogo da minha clínica, porque eu falo exatamente com as pessoas que precisam do meu tratamento. E essa é a parte mais legal. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, vocês me ajudam? Quem me ajuda aí? Escreve eu. De novo. Escreve eu. Quem me ajuda? Liga a câmera, galera. Eu preciso ver a cara de vocês aí para a gente poder caminhar aqui na nossa aula. que eu vou escolher uma pessoa para eu criar a mídia aqui. Beleza? Bateu, eu gravo vídeo. Eu faço tal... Eu não gravo vídeo, eu não faço nada, eu não gosto e tal. Aê, galera! Agora está a massa aula. Muito bom encontrar vocês. Muito bom, galera. Gente, vamos lá. É... Deixa eu escolher um dentista aqui que está sempre comigo que eu vejo ele aqui. Carlos Beltrão. Você pode falar, cara? Abre o teu microfone aí, Carlos. Está me ouvindo? Aê! Estou ouvindo, cara. E aí, tudo bem? Tudo, e você? Cara, eu vi você em algumas aulas aqui, na segunda. Eu acompanho você. Você é dentista, Carlos? Sou. Muito massa. Em que cidade você é, Carlos? Eu sou aqui de São Paulo, Zona Sul. Muito massa. Que região aí? Santo Amaro é Zona Sul, né? Isso, é Santo Amaro. Santo Amaro mesmo? Acertei? Acertei de primeira. E qual que é a tua especialidade, Carlos? É implante e prótese. Muito massa, cara. Então, Carlos, curte fazer implante e prótese em Santo Amaro, em São Paulo. Isso. Carlos, você atendeu hoje? Atendi. Quem que você atendeu hoje, cara? O que você fez hoje na tua clínica? Você quer detalhado ou mais ou menos? Cara, fala aí. Vamos ver que eu vou perguntando. Entreguei duas, duas, dois centrais anteriores a uma paciente. Ficou muito feliz. Eu tirei até uma fotinho com ela. Eu fiz um pós-operatório de seio com implante, mais um outro pós-operatório de implante. O que mais? Agora já acabei. Provei uma fixa sobre implante que ficou horrível. Eu já não lembro direito. Então, vamos lá. Vou pegar duas coisas que você falou, tá? Tá. A entrega dos dois centrais e vou pegar essa prova que você fez que ficou horrível. Tá. Beleza? Beleza. Me conta a história da paciente que você entregou os dois centrais. Por que ela perdeu os dois centrais, cara? Ela fraturou. Foi numa pancada. Ela fez a endodontia. Aquela história. Ficou escuro. Ficou feio, né? Não foi implante. Foi sobre dente, tá? E eu trabalhei e fiz as duas coroas pra ela porque ela tava insatisfeita com a cor, com um monte de resina grudada. Aí eu falei, vamos fazer duas coroas bonitas e tal, né? Trabalhei, entreguei. Hoje ela ficou muito feliz. Tenho até a foto que eu tinha com ela já. Massa. Muito massa. E me fala dessa prótese sobre implante e ficou uma merda. Essa paciente, uma paciente muito querida a minha. Gosto muito dela. A parte superior toda eu reabilitei já. teve cirurgia, correção gengival, enxerto, implante e tudo. Aí eu comecei a fazer inferior. Uma bilateral. Um dos lados, uma fixa, ficou lá, tá pegando na língua e não sei o quê. Já a segunda vez que eu ajusto, aí eu falei, ó, seguinte, vou dar mais uma mexidinha, anotei tudo, fotografei, vamos andar pro laboratório, botei um papo com ele e a gente vai resolver. Mas mesmo assim, ela é muito receptiva, né? E eu vou entregar um trabalho bem legal pra ela, eu faço questão. Eu gosto, né? Eu me animo com o negócio. Falei, não, o nome dela é Elma. Falei, dona Elma, só vou entregar na hora que eu achar que tá bom, na hora que a senhora achar. A senhora achar que tá bom, vou ter que achar também. Muito bom, cara. E o nome da paciente da prótese? Da prótese foi a Renata. A Renata. Então, beleza. Gente, quando a gente vai... Obrigado, viu, Carlos? Imagina, eu que agradeço. Gente, quando nós vamos fazer uma mídia, anota isso que eu vou falar agora, velho, que isso aí mudou minha vida. Eu sou um péssimo cara pra ter ideia. É mais... Essa é a frase que você tem que anotar aí. É mais fácil registrar o meu dia a dia do que eu ter ideia pra mídia. Eu, Matheus, nunca tive ideia pra mídia. nunca. Nunca. Eu sempre registrei o que eu fiz no meu dia. Então, eu quero que cada um de vocês pense nas histórias dos pacientes de vocês, que vocês atenderam hoje. e eu posso utilizar isso de várias maneiras. Então, por exemplo, o Carlos poderia tirar uma foto com a Renata, ele poderia gravar um vídeo sozinho, ele poderia tirar uma foto só da Renata, ele poderia não tirar foto nenhuma e só escrever a história da Renata. cada dentista vai ter a sua maneira de fazer a sua mídia. Você não precisa gravar vídeo se você não gosta de gravar vídeo. Aliás, o paciente detecta mentira na internet. Você não precisa tirar foto se você não gosta de tirar foto. Existem maneiras de você fazer isso. então vou pegar o caso da Renata. A primeira parte quando nós vamos fazer um anúncio dentro da ferramenta do Facebook e do Instagram é definirmos a parte criativa. Como eu gosto de me comportar na internet? Eu gosto de gravar vídeo? Eu vou gravar vídeo. Eu gosto de escrever? Eu vou escrever no meu post. Eu gosto de tirar foto? Eu vou tirar foto. Não gosto de aparecer? Tira foto com o paciente. Então, não tem desculpa para você não produzir o seu próprio conteúdo. Vamos supor que eu fosse gravar um vídeo deste caso de hoje que a paciente não quis tirar uma foto comigo. Eu ia gravar um vídeo assim. Eu não sei se é verdade, tá, Carlos? Se for aí, daí você escreve aí. Eu ia falar foram 13 anos escondendo um sorriso. Foi isso que eu ouvi da Renata hoje atendendo. Ela sofreu um acidente quando era pequena. e os dentes foram sendo remendados. Foram ficando escuros e, para falar a verdade, virou uma maçaroca de resina. E a Renata não estava feliz com seu sorriso. Mas, quando eu entreguei as próteses novas para ela dos dois dentes da frente, eu percebi que eu estava cumprindo a minha missão aqui na Terra. Eu percebi que é isso que eu quero fazer por mais pacientes. então, se você está com o dente escuro, está insatisfeito com o seu sorriso, sofreu com uma odontologia do passado, clica aqui embaixo e agenda sua avaliação. Quem pode copiar essa mídia do Carlos, esse vídeo? Ninguém, nenhum canibal da odontologia pode copiar essa mídia. Porque é a história do Carlos com a Renata. Agora, eu vejo um monte de dentista colocando uma fotinho de um implante, colocando uma fotinho de uma lente de contato. O que você se diferencia do mercado, gente? Porra nenhuma! Você está igual todo mundo, mano. qual é a segunda coisa que nós temos que ter quando nós vamos sentar para fazer um anúncio na frente da ferramenta? A primeira é o criativo, é a imagem, é o vídeo, que eu já dei o exemplo para vocês. Matheus, não quero gravar vídeo. Cara, escreve lá no teu stories. Vou mostrar para vocês, tá? Eu venho aqui no meu stories e faço isso aqui. Ela não sorria há 13 anos. Mas aconteceu isso. está vendo aqui? Sabe o que eu faço? Printo, edito, printei a tela do meu celular. E está pronto o meu post. Está aqui, olha. Eu preciso de uma agência para fazer isso aqui? não, eu preciso gravar vídeo? Não. Você precisa ter coração, mano. Você precisa se conectar com o teu paciente, querer se conectar com as pessoas. Quanto tempo a gente demorou para fazer um criativo? Contei aqui, deu seis minutos que eu conversei com o Carlos. Então, essa é a primeira parte. Pense no elemento criativo do teu anúncio. A segunda parte é a parte que os dentistas mais negligenciam. e é a parte que mais dá resultado na internet. Que é a parte escrita que vai no seu anúncio. Então, vamos escrever o anúncio aí do Carlos? Estou acostumado a trabalhar com a tela, gente. Vocês não têm ideia do tamanho dela. E agora estou numa telinha aqui. Então, vamos pegar aqui. Acho que está dando para ver, né? Tá? Então, vamos lá. O que nós vamos escrever? Vou pôr aqui copy Carlos ou escrita anúncio Carlos. Beleza? Vou escrever aqui, ó. Ela não sorria há treze anos tinha vergonha dos meus tempos. Foi isso que eu vi da Renata. gente, não vou ficar arrumando pontuação, senão vai demorar, tá? Nem arrumando erro de português, beleza? Então, só para vocês entenderem o conceito. Foi isso que eu ouvi da Renata quando ela chegou na clínica. havia sofrido 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 um acidente retinho. Restaurado seus dentes da frente ficaram pretos, ficaram escurecidos, né? Escurecidos ficaram remendados, ficaram feios. o sorriso dela não refletia o sorriso não refletia quem ela era. Após entregar as duas próteses da frente, ela sorriu. e percebi que essa é a minha missão. Isso é como eu escreveria, tá? Sofreu. com odontologia do passado está insatisfeito com o seu sorriso. quer ter seu melhor sorriso. em 2021. Clique e agir de sua apagação. Abraço. Doutor Carlos. essa é uma sugestão de escrita. Beleza? Então, dê o exemplo do criativo, dê o exemplo da escrita, eu poderia escrever assim, duas próteses no dente da frente. Poderia começar essa parte escrita de várias vezes, de várias maneiras. e é assim, gente, que eu imprimo a minha identidade dentro dos meus anúncios. Beleza? Vou dar um CTRL-C aqui. Fechado. Agora, vou fazer o seguinte. Carlos, tudo bem? Está fazendo sentido para você? Então, massa. Então, agora, gente, eu vou entrar dentro do gerenciador de anúncios do Facebook para vocês, tá? O que é o gerenciador de anúncios para quem não conhece? gerenciador de anúncios é a ferramenta por trás do Facebook que nós utilizamos para poder criar os nossos anúncios. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente cria um anúncio dentro da ferramenta do Facebook, tá? Deixa eu só fechar aqui, vir para cá e vir aqui. Agora vai dar certo. Então, está aqui. Está dando para ver, Guilherme? tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o gerenciador de anúncios, gente. O que a gente precisa entender no gerenciador de anúncios? O gerenciador de anúncios, ele é dividido em campanha, conjunto de anúncios e anúncios, tá? É isso que um dentista tem que saber. O que a gente faz em campanha, gente? Em campanha, nós definimos os objetivos da nossa campanha. Posso ter uma campanha que o objetivo é ver vídeo, que o objetivo é mandar uma mensagem, que o objetivo é ter curtida, ter comentário. Então, eu posso escolher vários objetivos. Em conjunto de anúncios, eu brinco que é o pós-operatório. É o pós-operatório? Não, é o trans-operatório. Aqui dentro, você pode decidir tudo. Aqui você pode decidir verba, aqui você pode decidir posicionamento, aqui você pode decidir data e início de término, aqui você pode decidir várias coisas dentro do conjunto de anúncios. Ou seja, deu errado na cirurgia, deu errado no tratamento, você vai mudando o tratamento. É isso que a gente faz no conjunto de anúncios. E o anúncio, eu brinco, que é a sutura do cirurgião. É aquilo que vai aparecer para o teu paciente. É a tua foto, é a tua escrita que vai aparecer para o paciente. Beleza? Então, como é que a gente cria uma campanha aqui dentro do gerenciador? Eu clico em criar, nesse botãozinho verde aqui, e o próprio Facebook, ele vai me conduzindo. Cara, você quer fazer uma campanha de reconhecimento de marca? Você quer fazer uma campanha de alcance? Você quer alcançar muita gente? Você quer fazer uma campanha de tráfego para levar um paciente para outro lugar? Você quer fazer uma campanha de engajamento para ter mais curtida, mais comentado na tua foto? Visualização de vídeo? Geração de cadastro? Mensagem? Eu vou escolher mensagem, porque eu quero que toque o telefone da minha clínica. Então, quando eu clico em mensagem, olha lá, mostra as pessoas anúncios que ofereçam a possibilidade de interação com você pelo Messenger, WhatsApp ou Instagram. Eu posso escolher e vou dar um continuar. Ou seja, o objetivo da minha campanha é que toque o telefone da minha clínica. Beleza? Vou descendo aqui. Aqui eu não preciso mexer em nada. Vou dar um avançar. Desculpa, vou voltar. Porque aqui eu vou colocar a verba que eu quero. Vou deixar R$20,00. Beleza? Tudo bem. Agora aqui o Facebook me dá, você quer mandar para o Messenger, para o WhatsApp ou para o Instagram Direct? Cara, eu trabalho mais com o Hoff. Talvez o Instagram Direct seja o melhor. Cara, eu trabalho mais com implante, com prótese. Talvez o WhatsApp seja melhor. Eu vou criar uma campanha para o WhatsApp. tudo certo, tudo conectado. Eu venho aqui programar o meu anúncio, não mexo em nada, fazendo mais simples para vocês entenderem que eu acho que tem partes mais importantes aqui. Aqui dentro, gente, é onde começa a parte legal da ferramenta. Então, eu vou vir aqui em localizações e, Carlos, faz um favor para mim, cara. Coloca aí no chat qual é o teu CEP da tua clínica, por favor, ou o endereço da tua clínica. Põe aí para mim, por favor, que eu vou mostrar para vocês como que em São Paulo a gente faz uma segmentação legal. Então, aqui dentro, gente, eu posso ter pessoas que moram nessa localização, que estiveram, tal, tal, tal. Eu gosto de pôr pessoas que moram, porque às vezes tem turista e principalmente cidade grande e eu não gosto de ficar pegando gente de fora, tá? Então, vou vir aqui em Brasil, vamos ver se o Carlos pôs lá, pôs o CEP, ó, 047150. Eu vou vir aqui, vou excluir, que eu não quero fazer para o Brasil inteiro, e vou pôr o CEP do Carlos. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu pus errado. 047150. 047150. Vamos ver se aparece aqui ou não. Vamos pôr o endereço. o Américo Brasiliense. pode pôr o número aí também, Carlos, por favor. Apareceu aqui, ó, o Américo Brasiliense, São Paulo lá, tá vendo? 1923, boa. vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, Américo, Brasiliense, estou me acostumando esse computador aqui, esse computador aqui, brasiliense. 1923, é isso? Deixa eu ver. Isso, 1923. tá aí. Então, tá aqui a clínica do Carlos, ó, lá em Santa Amada. E eu posso escolher aqui, gente, 16 quilômetros de raio, mas olha lá pra ele como vai ficar até Osasco, lá, o Taboão da Serra, eu não quero pegar tudo isso, quero pegar pessoas mais próximas da minha clínica. Eu posso vir aqui e escolher um raio de 5 quilômetros, ó. Vou pegar ali, Santo Amaro, talvez fique até grande isso aqui, eu começaria com 3. Vamos ver. 3 quilômetros. Vou deixar assim. Beleza. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô escolhendo aonde eu quero. Cara, eu sou de Taguatinga, não é uma cidade tão grande. Vamos pôr Fazenda Rio Grande. Vou vir aqui em Fazenda, Rio Grande, ó, já até apareceu. Eu vou fazer pra cidade inteira de Fazenda Rio Grande. E daí eu posso vir aqui e colocar apenas cidade atual. Olha lá, tô fazendo somente em Fazenda Rio Grande. Cara, eu sou de Brasília, posso pôr o endereço da minha clínica em um raio. Cara, eu sou de, deixa eu pegar aqui a cidade de vocês. Governador Valadares, eu sou de BH, João Pessoa. Posso vir aqui e digitar João Pessoa. Aí, ó. Tô fazendo lá em João Pessoa. Então, aqui é onde eu vou escolher a localização aonde eu quero anunciar. Essa segmentação, ela é sensacional, porque a gente só gasta dinheiro com realmente com quem a gente quer realizar o nosso tratamento. Aqui eu posso editar a idade, posso pôr a idade dos pacientes que eu quero atender. cara, eu quero fazer prótese em paciente mais velho, quero fazer prótese em paciente mais novo. Aí você decide quem você quer atender. É aqui que a gente decide a idade do nosso paciente, tá? Beleza. Vou pôr aqui, quero atender pacientes entre 30 e 65 anos. Pronto. Eu poderia escolher somente fazer no Insta, ou somente escolher fazer no Face, ou somente escolher nos Stories. Eu vou deixar posicionamento automático. e vou dar um avançar. Então, o que eu fiz aqui em conjunto de anúncios? Escolhi a região que eu quero e pra onde eu quero mandar o meu paciente? Eu quero mandar ele pro meu WhatsApp. Tá, agora o Facebook vem e fala aqui, você quer carregar uma imagem ou um vídeo ou um carrossel? Eu vou pôr carregar uma imagem ou um vídeo. Vou vir aqui, adicionar uma mídia e vou adicionar uma imagem. ver se eu tenho uma aqui. Vou adicionar uma imagem aqui que eu tenha pronta, igual eu mostrei pra vocês como que a gente faz lá o print. Aliás, vou pegar o print que eu fiz pra ficar mais completo, vou pegar o print que eu fiz aqui na aula, tá? Vai ficar certinho. deixa eu ver se eu consigo conectar aqui e vou baixar aqui o meu print. só tô carregando a imagem aqui. tá aqui, ó, tá o print que eu fiz na aula aqui pro Carlos. tá aqui, ó. Vou vir aqui e vou dar um avançar. Pronto, ó, ela não sorri há 13 anos, mas aconteceu isso. Então, eu escolhi o meu criativo. E daí, o que eu vou fazer? vou dar um avançar. E o Facebook vem e me permite aqui pronto. O Facebook vem e me permite aqui eu colocar a minha parte escrita, ó. Texto principal. Vou vir aqui e vou dar um ctrl-v. olha lá o que eu escrevi por Carlos aqui na aula. Foi isso que ela não sorria há 13 anos, tinha vergonha. Foi isso que eu ouvi da Renata. Então, imagina que o teu paciente tá vendo esse anúncio com um texto escrito assim, ó, ela não sorria há 13 anos. Foi isso que ouvi da Renata. E daí, lá embaixo, tem uma chamada pra ação. Então, como é que vai ficar esse anúncio, gente? Ele vai ficar pra cidade de São Paulo, em Santo Amaro, lá no endereço do Carlos, num raio de 5 quilômetros pra pacientes de 30 a 65 anos. E se a paciente não sorria há mais de 10 anos, ela vai olhar isso aqui e vai ver, cara, aconteceu isso o quê? Ela vai vir, vai clicar no anúncio. E se ela se conectar, ela vai marcar uma avaliação. E eu vou dar um publicar. pronto. Meu anúncio já tá no ar. É assim que nós fazemos mídia autoral. É assim que a gente consegue encontrar os nossos pacientes. Através desse tripé criativo, copy, que é a parte escrita, e o público que eu quero atender. é assim que nós encontramos nossos pacientes. E quando você faz uma mídia autoral, você se conecta com o seu paciente. Você se conecta com os pacientes que acreditam no que você acredita. Porque a ideia não é fazer negócio com todos os pacientes. A ideia é fazer negócio com os pacientes que acreditam no que você acredita. É sobre isso que a gente fala aqui. Beleza, gente? Deu pra entender isso? Vou continuar minha aula aqui. Gente, isso aí é um dos conteúdos que nós mostramos lá no método I9-5D. Por que chama método I9-5D? Porque é um método desenvolvido por mim, para os dentistas, que tem nove indicadores com cinco dimensões. A primeira dimensão é o coração. É o porquê você faz o que você faz. a segunda dimensão é a cabeça, é a direção da tua clínica. A terceira dimensão são os indicadores comerciais, número de contatos. E o conteúdo que eu trouxe aqui hoje é para aumentar o seu número de contatos. O segundo indicador é o número de avaliações. O terceiro, o número de fechamentos. O quarto, o tiquete médio. Ou seja, quanto um paciente gasta na tua clínica. A quarta dimensão é o número de pacientes finalizados. Ou seja, quantos pacientes você está finalizando por mês? A quinta dimensão é a parte financeira, que é quanto você gasta com dentista, quanto você gasta com funcionário, com laboratório, com material. É por isso que chama I9-5D, porque são nove indicadores e cinco dimensões da tua clínica. Dentro do gorro branco, a gente trabalha o número de aumento de contatos. Como que a gente aumenta o número de contatos da nossa clínica? Dentro do gorro amarelo, a gente trabalha o número de contatos, mas também o funil de venda. Como que o número de contatos vai converter em comparecimento e como que o comparecimento vai converter em fechamento? E principalmente, como que eu aumento o tíquete médio da minha clínica? Como que os meus pacientes pagam mais pelo meu tratamento? E é aí que você tem mais tempo. Depois, o gorro verde. Como que eu controlo o custo com dentista, custo com funcionário, com laboratório e com material? É assim que a gente trabalha no gorro verde. O gorro marrom, a gente trabalha o número de pacientes finalizados em odontologia digital, escaneamento introral, escaneamento de face, impressão 3D. É tudo isso que a gente trabalha lá no gorro marrom. Depois, no gorro preto, é o nosso grupo de mastermind. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos dentro da metodologia em 9.5D. É uma evolução de vida, é uma evolução de pensamento dentro da odontologia. Como é que a gente trabalha? Hoje, a gente tem mais de 430 alunos lá dentro do método de 9.5D. E a gente tem um grupo VIP onde a gente vai liberar as próximas vagas. Tem uma galera aqui que está no Zoom que já faz parte do grupo VIP. A última turma preencheu 88% da turma lá dentro desse grupo VIP. Então, se realmente você tem interesse em participar da próxima turma do gorro branco, eu vou continuar sempre com as aulas aqui as segundas-feiras, mas se você quer dar um passo além e participar lá do nosso gorro branco, o grupo VIP é o lugar onde eu vou tirar dúvidas, amanhã a gente vai abrir para conversa lá dentro do grupo VIP. O grupo VIP é o grupo que eu fico mais perto porque eu conheço praticamente todos os alunos antes de entrar porque eu não quero todos os dentistas comigo. Eu quero os dentistas que acreditam no que a gente acredita. Eu quero os dentistas que acreditam na boa odontologia. Eu quero os dentistas que realmente tenham pacientes bons, que encontrem os dentistas bons. É para isso que eu montei o Clínicas do Futuro. Aqui no chat, o Guilherme colocou para vocês o link do WhatsApp. Então você pode clicar aí que você cai direto lá dentro do grupo VIP. E aqui também tem um QR Code caso você queira escanear e participar lá do nosso grupo VIP. Beleza? É assim que funciona. Se você quer realmente entrar na próxima turma do gorro branco, entre no grupo VIP. Se não, foda-se também. Participe das aulas aí de segunda-feira e aprenda na sua velocidade. Fechado? É assim que a gente trabalha. Agora eu vou responder as dúvidas da galera que está aqui no Zoom. Então quem tiver dúvida e quiser me perguntar sobre anúncio, eu vou estar aqui conversando, vou conversar com vocês aqui, tá? Vamos lá que eu vou responder. Eu tinha visto uma pergunta aqui. O paciente precisa autorizar para publicar isso? Cara, muito boa pergunta, Silvio. As pessoas fazem, cara, algo homérico para pedir autorização para o paciente. e normalmente eu pedi autorização para o meu paciente quando eu ia gravar o vídeo com ele. Pastor José, eu tenho a missão de transformar a vida de mais pessoas como eu transformei a do senhor. Eu posso publicar uma foto sua ou um vídeo seu? Pode sim, Matheus. Isso já é uma autorização para o paciente. Eu não chegava e li uma carta para o meu paciente. O dentista é louco para foder as coisas, assim como em uma avaliação. O dentista chega para fazer uma avaliação de ender e fala, olha, nós utilizamos um instrumento rotatório, fazemos a cimentação, a fechamento de canal através de uma broca chamada Max Padden. Cara, o paciente não quer saber disso. Ontem eu estava conversando com o Dalto, que é dono da empresa Singular, e ele chegou e falou, eu falei, Dalto, como é que você vendia os seus tratamentos? Ele virou e falou assim, Matheus, o paciente chegava para mim e perguntava, qual material que você utiliza? Ele falou, oxe, o melhor. Como vai ficar o meu tratamento? Oxe, vai ficar excelente. E às vezes nós perdemos a venda porque a gente quer explicar demais para o nosso paciente. Então, a autorização do paciente, gente, é o normal. É falar da maneira mais simples possível. É assim que a gente perde a autorização para o paciente. Rafael, o que dá mais resultado hoje em dia? Insta ou Face? O Face ainda está dando resultado? Digo por experiência própria. quase não tem acesso mais no Face. Rafael, nós não escolhemos aonde está dando mais resultado. O seu paciente decide aonde ele vai se conectar com você. Então, lá dentro do método de 95D, lá dentro do gorro branco, eu mostro como analisar as campanhas e você saber aonde estão os seus pacientes. Você analisa a campanha e verifica. Cara, eu tive mais mensagens vindo do Face do que do Insta. E não só isso. Eu consigo saber aonde no Face e aonde no Insta eu estou tendo interação. Se é no Reels, se é no IGTV, se é no Stories, se dentro do Facebook, onde é também que esse paciente está interagindo comigo. Então, não decida pelo teu paciente. Deixa o teu paciente decidir onde ele quer se conectar com você. Gustavo, depende do público que você quer atingir. eu acredito, com certeza. Esse é o maior problema dos dentistas. Ele nunca escolhe o paciente. Ele sempre é escolhido. E quando o dentista entende que é possível escolher os seus pacientes, muda completamente o jogo, gente. Você pode escolher quem você quer atender. Vídeo mostrando antes e depois muitos dentes não vai ter impulsionamento? Facebook não quer que você mostre partes específicas do corpo. Anota a maior frase que eu vou falar pra vocês, tá? Quem gosta de dente é dentista. Quem gosta paciente gosta de gente. Dentista gosta de dente. Paciente gosta de gente. Beleza? O paciente nunca viu a boca dele de perto no espelho. Eu fui gordo. Eu já pesei 187 quilos. E eu não queria ver uma foto de um gordo na internet. Assim como o paciente não quer ver uma boca arregaçada na internet. Os pacientes querem ver o resultado que você causou na vida deles. Hoje a gente investe mais de 3 milhões de reais em mídia, gente. A gente sabe o que tá funcionando e o que não tá, tá? Como mudo para o Facebook profissional? Tem um Facebook profissional que eu uso o que eu consumo postar minhas coisas. Cara, existe uma diferença dentro da ferramenta do Facebook e do Instagram e até no Google também. Quando você tem um Facebook e Instagram pessoal, você é visto como um CPF dentro da ferramenta. Isso é um problema porque você não tem acesso a algumas coisas. Quando você tem um Facebook e um Instagram profissional, você é visto como um CNPJ dentro da ferramenta. Você tem acesso a algumas coisas que você não teria como um CPF, tá? No caso de uma clínica multidisciplinar, como organizar as postagens por especialidade? Muito boa a tua pergunta, eu recebo muito a ela, viu, Ivan? Como que a gente organiza as especialidades? No caso de uma clínica multidisciplinar, eu gosto que cada dentista faça a tua mídia. Porque quando eu vou fazer anúncio, eu não preciso publicar dentro do meu Facebook, do meu Instagram. Eu apareço só pra quem eu quero. Muitos de vocês podem estar vendo anúncios meus que não estão na minha timeline como publicação. Porque eu não publico tudo aquilo que eu anuncio. Eu só anuncio aquilo pra quem eu quero aparecer. e eu publico pra quem visita o meu Instagram. São coisas completamente diferentes. O Instagram, o feed de notícias é como se fosse a capa do seu livro. As pessoas vão visitá-la. O teu stories é como se fosse as páginas do livro. E os anúncios é pra quem você quer se conectar mais profundamente. Quando você entende isso, também você muda completamente as suas publicações. inicio com a campanha ampla e depois vai analisando os resultados? Exatamente. Uma campanha ampla, gente. Não quer dizer uma campanha enorme. Eu começaria, por exemplo, do Carlos, um raio de 5km bem centrado ali que eu não quero ter a objeção. Distância. Eu tive duas clínicas em São Paulo. Uma faturava um milhão e a outra um milhão e meio. Vocês não têm ideia do que é difícil trazer um paciente lá da Zona Leste de São Mateus até o centro, por exemplo. Até a Brasil com a 9 de julho que era onde eu tinha clínica. Depois tive uma na Paz de Barros. Às vezes vinha um lead lá de Santo Amaro, uma pessoa que entrava em contato de Santo Amaro. Então, quando eu começo menor, eu tenho a chance de ter mais pacientes chegando na minha clínica. Eu uso a segmentação no business também, Anderson. Mas eu vou te falar uma coisa, gente. O que mais funciona na segmentação hoje é a copy e o criativo. As pessoas acham que eu segmentar para alguém que tem iPhone vai trazer paciente melhor. Foda-se o iPhone, mano. Foda-se se a pessoa gosta de comprar bolsa ou gosta de roupa. Eu quero saber se ela quer um dentista. Se ela precisa de um dentista. Se ela precisa de alguém que resolva o problema dela. depois que você começa a fazer anúncio, nunca mais separa, Rafael. Toda vez que você para de fazer anúncio, morre um urso panda. Para quem está iniciando, investir 30 reais por dia seria uma boa? Ainda com receio. Ionara, muito boa a tua pergunta, tá? Não sou eu que estou falando isso. Em média, as empresas investem de 7 a 10% do seu faturamento em mídia. Então, vamos supor, Matheus, eu quero faturar 30 mil reais. Quanto que eu tenho que investir na mídia? Esse valor aí que eu falei. Agora está virando consultoria já. Qual o formato de imagem usar para poder veicular na maior quantidade de plataformas possíveis? Sérgio, quando você está em uma casa alugada, que é o Facebook, o Instagram, ou dentro da rede do Google, ou rede de display, por exemplo, você tem que jogar o jogo da casa. O Guilherme sabe disso. Cadê o Guilherme? Está aí ainda, Guilherme? Deixa eu achar o Guilherme aqui. Ele está boa para isso. Ô, Guilherme, o que tua mãe fala quando você é visita em uma casa? Eu tenho que entrar e sair sem ninguém me ver. Sem ser percebido. Sem ser percebido. Então, gente, é a mesma coisa. Eu vou digitar lá no Google formato para postagem no Facebook, formato para postagem no Instagram e vou construir a minha mídia no formato que eles pedem, tá? Porque eu estou em uma casa alugada. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. A galera, hoje está participando. Perfil? Deixa eu ver. É bom como criativo? Com certeza, cara. Danilo Moura, perfil profissional de dentista que ainda não tem clínica, mas trabalha em uma. O que você recomenda? Danilo, foi através desse método que eu parei de trabalhar para os outros, tá? Eu já tive, acho que fui só eu, né? Tive uma mala no carro, aí vão lá, salta teu carro, leva teu motor de implante embora, leva teu kit cirúrgico embora, e aí eu e minha esposa camar no carro operar em outra cidade, operava em 14 clínica diferentes. Mas quando você começa a fazer tua própria mídia, começa a ter os seus próprios pacientes, fica mais fácil de tomar as decisões de sair de algumas clínicas que eu não gostava de trabalhar. Porque eu tinha paciente para atender. Boa noite, tô fazendo marketing para uma clínica em Tu, tenho diversas dúvidas, pois eu sempre trabalhei em marketing, mas não no odontológico, eu sinceramente queria saber a melhor maneira para divulgar, então assiste a aula de novo, cara. Boa noite, pra quem quer abrir uma clínica, qual a mídia melhor para iniciante? Uma mídia onde você fala o porquê você faz o que você faz, para de querer vender implante, começa a vender ou implante, ou orto, ou rofe, comece a vender a transformação que esses tratamentos causam nos pacientes, tá? Vou responder a última da Roberta, porque senão minha esposa me mata, tá? Não segmenta público-alvo como poder aquisitivo, paciente que curte coisa de harmonização facial, eu cago para poder aquisitivo. Eu posso ter um paciente riquíssimo, que não tenha a mínima vontade de fazer uma porra de uma lente de contato. Eu não sei quem foi o filósofo, tá? Eu vou lembrar o nome do filósofo. Eu acho que foi Aristóteles, mas pode ter algum filósofo aí que me corrija. O discípulo dele chegou para ele e falou, cara, por que você não dá o conhecimento para todas as pessoas? Cara, ia mudar o mundo. Aí Aristóteles falou assim, cara, vai lá naquela vila, lá tem 30 moradores, pergunta o que eles querem. Chegou e perguntou na vila, cara, o que você quer? Falei, cara, eu quero uma terra maior. Cara, o que você quer? Eu quero casar. Cara, o que você quer? Quero ter mais um filho. Cara, o que você quer? Eu quero um cavalo melhor. Aí o discípulo voltou e falou para ele, falou, cara, e aí, qual foi o resultado? Ele falou, dez querem um cavalo, cinco querem um filho, cinco querem casar. Ele perguntou, e quantos querem conhecimento? Ele falou, nenhum. Ele falou, então, minha mãe era uma excelente parteira, mas ela jamais conseguiu dar à luz a alguém que não estava grávida. Jamais você vai conseguir fazer um paciente dar à luz a uma lente de contato, a uma ROF, a um implante, se ele não tiver grávido da ideia do que ele precisa. Tenha o dinheiro que ele tiver. Por isso que a segmentação não é pela grana, mas é pela transformação que você causa na vida das pessoas, cara. Rafael, muito legal você falar disso, cara, porque eu sou apaixonado por sedação consciente, tá? Mas feita do jeito certo. Eu fui um dos caras que desenvolveu a sedação consciente dentro da odontologia. Nós desenvolvemos a unidade tipo 2, a primeira clínica unidade tipo 2 do Brasil, foi na cidade de Maringá, autorização da vigilância sanitária, feita no padrão do Hospital Sanitas da Espanha, para não ter contaminação retrógrada. Eu sou cirurgião buco maxilo e, na verdade, sou melhor tecnicamente do que fazendo mídia. Então, a sedação consciente, cara, é fantástico para você poder se conectar com os pacientes. Eu não aguentava mais fazer implante e os meus pacientes dão aquelas idas para trás, principalmente quando você faz reabertura e eu via meu paciente sofrer tanto. Então, eu fazia todas as minhas reaberturas com sedação consciente, com médico anestesiologista do meu lado, com datascope, eletro, caralho todo para fazer uma sedação massa nos meus pacientes. E como que eu trabalhava a sedação consciente? Eu falava muito da minha mãe, né? Então, sempre história conecta, gente. Minha mãe, um dia, foi fazer implante e ela falou, filho, estou passando mal. A pior frase que um dentista pode ouvir, né, gente? Filho, estou passando mal. E eu não consegui terminar o implante da minha mãe. E aí, um dia, cheguei para o Anjo, quando eu fazia residência em Curitiba, eu operava com ele no Hospital do Trabalhador. Falei, Anjo, preciso recuperar a minha mãe, cara, não consegui fazer o implante nela. Ela falou, cara, vamos lá que eu vou fazer uma sedação na tua mãe. No dia que eu terminei o implante da minha mãe, ela olhou no fundo do meu olho e disse, filho, quero fazer isso para mais pessoas. E eu falei, mãe, aí eu falava para o meu paciente, falava, Dona Maria, pedido de mãe não dá para negar, né? É por isso que o próximo sorriso que eu vou fazer é o da senhora. Então, eu falava da sedação consciente através das histórias que eu tinha da minha vida, através das histórias dos meus pacientes. Porque eu acreditava demais na sedação consciente. Bem feita. Vocês não têm ideia do que é um Propofol, do que é um Presedex para você poder fazer uma sedação consciente de qualidade, tá? Presedex, cara, você injetava, o paciente roncava. Você parava de injetar, o paciente parava de roncar. É fantástico. É fantástico o nível que está a sedação consciente mundial, eletiva. e ambulatorial, né? É muito legal. Eu não tenho raiva de agência, viu, gente? Só não funciona para odontologia. A agência te está ali de para um caralho. Te dá muito contato. Eu trabalhei com as 15 melhores agências do país quando eu estava na franqueadora. E eu recebia campanhas. E até hoje eu recebo campanhas de agência. E quando eu olho as campanhas, não se conecta com o serviço, a gente precisa de um funil de vendas completo. Porque você pode ter um monte de contato, mas as mídias que trazem esses contatos não são mídias pessoais, são mídias criadas para todos os dentistas. E aí você não tem um funil de venda que se conecta com o teu paciente. Ou seja, tua secretária não vai saber conversar com esse paciente que só quer saber de preço. depois a tua avaliação vai ser uma merda. Porque você terceirizou o coração da tua clínica. Você terceirizou a parte mais importante da tua clínica, velho. Que é como você vai atrair as pessoas. E você é responsável pelo motivo que você atrai as pessoas. Beleza, gente? O Google é fantástico quando a pessoa já decidiu o tratamento que ela quer. Tá? No Facebook e no Instagram você consegue fazer relacionamento. E a palavra relacionamento vem de refazer os laços. E é isso que a gente faz dentro da ferramenta do Facebook e do Instagram. Beleza? O Guilherme deixou o link aí para vocês. Quem tiver afim realmente de entrar para a próxima Turma do Gorro Branco, clica lá no link se fizer sentido. Como é que é? Se sentiu no coração aperta o botão, né, Guilherme? Como diria o maestro lá. O dia que ele falou essa aí eu não aguentei. Gente, só clica realmente se tiver interesse se você acredita no que a gente fala aqui se você acredita na boa odontologia ainda. Assim como eu acredito e vou morrer lutando. Porque enquanto tiver um paciente bom precisando de um dentista bom eu estarei aqui nas aulas de segunda respondendo meus WhatsApp e conversando está à frente do melhor movimento da história da odontologia brasileira tem o seu preço eu estou disposto a pagá-lo. Compartilhe com aqueles dentistas que você acha massa eu brinco que aqueles dentistas que são dupla da faculdade os dentistas cruzão deixa para os outros velho eu não quero dentista cruzão aqui com a gente eu não preciso disso gente agora se o dentista massa que curte o que a gente faz está conectado com o que a gente está vem para cima velho você não vai encontrar um lugar mais massa do que esse é muito massa fazer isso muito obrigado por permitir eu exercer meu Ikigai amanhã tem live amanhã é live com amanhã é live gente para a galera do digital eu vou ter uma live com o Bruno Gribel da Compass e a gente vai falar da postagem ao tratamento como fazer uma odontologia lucrativa live amanhã 19 horas lá no meu Insta Matheus S. Marcones fechado gente deixa eu ir que hoje eu fui me estendi me empolguei muito obrigado valeu tchau falou Guilherme valeu Carlos obrigado pela força hoje tchau